E aí, amiguinhos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Patifinho, estamos de volta, jovens! Sim, eu fui viajado, eu era descansado, depois estava sem vídeo, mas eu decidi voltar com uma variedade de jogos incrível e hoje eu vou trazer um jogo legal e todo dia a meta é ter dois vídeos, tá? Um vídeo às 11 da manhã, de manhã, pra você poder almoçar e almo... É o horário do almoço, pra você poder almoçar comigo aí, assistindo um vídeozinho. Então, se você já estiver na hora do almoço, me manda uma fotinha no Twitter depois pra eu retweetar, tá? Pra eu saber que deu certo esse horário. E um segundo vídeo às 19 horas na hora da gente, então não percam. E hoje eu decidi começar com um jogo muito legal. E como eu percebi que o YouTube tá muito beneficiando... É, tá forçando o Family Friendly, né? Todo mundo tem que ser Family Friendly aqui. Então eu vou fazer um jogo tão Family Friendly, que é um jogo de plantinhas, pra deixar todo mundo feliz. E ele tem Craft no nome, é sério. Ele se chama Weed Craft e a gente hoje vai fazer plantinhas Family Friendly. Até mudei um pouco a cor do ambiente pra ficar mais a cara do jogo. Hoje é um vídeo de apresentação, então eu vou mostrar pra vocês como que funciona o jogo. Alguns detalhes, algumas coisinhas legais. E, ah... mas não é uma campanha, né? O jogo tem uma campanha, eu tô no meio de uma história aqui, então talvez tenha alguns diálogos, eu só corte eles. Mas a pegada do jogo, que é muito legal desse jogo, é realmente essa parada de como você vai desenvolver o seu mercado de plantinhas recreativas bem divertidas, tá? Todo muito Family Friendly aqui. Eu optei por começar com o jogo realmente, por voltar com o jogo muito Family Friendly. Vamos começar. O jogo tá aqui pausado. Eu estou na nova cidade, depois eu mostro a primeira cidade pra vocês. Mas, resumidamente, agora temos uma tarefa. Nós temos que escolher um lugar para começar a nossa nova plantação de plantinhas legais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui despausando. Bom, eu vou pausar pra gente ver os locais. Aqui é a polícia, né? Porque, obviamente, a gente precisa de estar dentro da lei, né? A gente tem que tomar cuidado para não quebrar a lei. E a gente tem alguns lugares aqui pra opção. Então, por exemplo, eu tenho o quiosque antigo aqui, que tem cinco salas disponíveis. Eu tenho aqui o estádio, que é só um ponto de venda, que não é o que a gente quer no momento. A gente tem o escritório de uma empresa aí, que o whatever. E o que é isso aqui? Isso aqui é um pedido da menina pra festa na faculdade, né? Porque o pessoal na faculdade gosta de comida saudável, eles gostam de plantinhas. A gente tem vários clientes novos aí, a gente pode aceitar. Então, é o seguinte, é o que tudo indica. Eu acho que esse lugar aqui é bom. Ele tem cinco salas e um aluguel de 500 dólares. Dá pra ver ali no cantinho da tela, certo? Então, vai ser esse o primeiro espaço que eu vou alugar. Custar 8 mil dólares de aluguel. Então, a gente vai alugar e mais o custo de 500. Então, assim, a gente começou aqui e vamos atribuir a nossa primeira sala. A gente vai atribuir uma plantação, jovens. Sim, então a gente vai colocar uma plantaçãozinha aqui. E aqui eu já consigo mostrar pra vocês, então, a nossa primeira plantação. Certo? Primeiro de tudo, como uma boa plantinha, você tem que escolher o que você vai plantar, né? Então, tem várias opções de plantinhas aqui. E na minha outra cidade, eu era muito bom nessa plantinha aqui que chama Regi, tá? Ela é uma plantinha muito legal essa aqui. Então, eu acho que eu vou começar com ela. A gente vai fazer essa aqui. E a gente escolhe também o vazinho que a gente vai plantar. Tem várias opções. Mas tem o solo mais, né, pobrinho. Quando você tá mais sem dinheiro, você começa nesse aqui. Você pode colocar musgo. Você pode colocar um sistema hídrico. Mas eu vou colocar um vazinho simples. Que já vai ser o suficiente pra gente fazer aí nossa primeira plantação. Certo? Eu vou colocar mais outra dessa aqui. E outro vazinho. E a gente vai colocar outro dessa aqui. Essa regia aqui é tipo um oreganinho. É tipo um tempero, tá? Então, vamos lá. E é óbvio que as plantas, né? Como a gente tá aí num lugar que o clima é meio ruim. A gente precisa criar a ambientação pra elas. Então, a gente precisa comprar uma lâmpada boa. Eu já vou investir um pouquinho mais na lâmpada. Porque isso aqui evita trabalhos futuros. Certo? Deixa eu ver algum que chame menos atenção aqui da polícia. Isso. Esse aqui acho que tá a lâmpada mais básica mesmo. Já é o suficiente pra gente começar isso aqui. Certo? Tem algumas características mais avançadas do jogo que eu vou mostrar pra vocês. Mas a gente vai começar da básica. Isso aqui é o começo do jogo. Que é você começar a cultivar as suas primeiras plantinhas. Então, eu plantei todas elas. A gente pode acelerar um pouco a velocidade do jogo. Certo? Elas vão crescendo. Olha que bonitinho. A mágica da vida. Daí a gente começa a irrigar elas. E cortar as pontinhas. Pra plantinha crescer muito saudável. Certo? É importante a gente cuidar das nossas plantinhas. E é isso aí. A gente irriga bem elas. Tá? Dá pra avançar um pouquinho mais rápido aqui. Aí, ó. Molhei. Cortei as pontinhas. Vamos cuidando dela, né, velho? Vamos aí. Vamos deixando a nossa plantinha bem bonita, né? Porque a gente é novo no mercado. Inclusive, eu tenho funcionários pra contratar. Mas nessa cidade aqui, como eu ainda tô começando. Eu ainda tô conhecendo a cidade. O ideal é a gente evitar. Quando a gente acaba a necessidade de regar. A gente só tem que depois manter a plantinha crescendo. Saudável, bem cortadinha e tal. Eu já estudei a receita, né? As melhores condições de cultivo dessa planta. Então, ela já tá me dando essa barrinha azul de baixo. A qualidade dela. E a minha qualidade já é bem bacana. Então, é só esperar elas crescerem aí. Ficarem bem bonitas. Bem joviais. É, um tempero bem gostoso aí. Pessoal aqui da cidade. Certo? Bom, beleza. Então, enquanto elas estão crescendo aí. Daqui a pouquinho elas estão prontas. A gente tem que explorar um pouco mais da cidade, né? Vamos entender onde, por exemplo, a gente pode vender essas plantinhas. Vamos ver. Olha, o Mark aqui que é meu funcionário. O meu funcionário ganhou experiência. Eu vou lá rapidinho. Só dar um ponto de venda pra ele. Porque esse cara aqui é muito bom funcionário. Muito excepcional. O Mark, depois eu explico essa questão dos funcionários pra vocês. Beleza. Então, a gente tem aqui a nossa plantaçãozinha, né? Eu tô com a câmera um pouquinho em cima aqui. Mas ela tá aqui embaixo de mim. E agora a gente precisa escolher aonde a gente vai vender, né? A nossa plantação, né? Porque as pessoas precisam comer, né? Senão a gente precisa alimentar essas pessoas. Então, a gente vai procurar algum lugar. Bom, provavelmente o primeiro lugar de vender é esse aqui. Que é o mais barato. A gente vai instalar aqui. E a gente vai poder vender... Ai, meu Deus! A gente vai poder vender vegetação aqui. Certo? Vegetação. Temperos. Sim. E aí, beleza. E aí, aqui ó. A gente já pode se instalar aqui. Vamos se instalar. Vamos colocar um ponto de venda. E a gente escolhe qual que a gente vai... Ah, eu ainda não colhi pra colocar ela aqui. Certo? Então, vamos começar aqui, ó. Voltar aqui pro laboratório. Dar aquela acelerada. Ela vai sair rapidinho. Depois a gente já faz outra. Pera aí. E... Ok. Então, beleza. Então, já vamos deixar mais aqui plantadinha. Certo? Então, vamos lá pra cidade de novo. Aqui é o lugar. E a gente vai colocar, então, a nossa Red pra vender aqui. Certo? Ela, a princípio, ela tá sendo ignorada por... Ah, fiz cagada. Já fiz cagada. Por quê? Porque não tem público pra essa plantinha aqui, né? O público que tem aqui são os desempregados, os metaleiros e os cidadãos comum. E eles não compram essa plantinha que eu estou vendendo aí. Ih, deixa eu falar que não é nada. Beleza. Esse aí é meu funcionário da outra cidade. Vamos voltar lá. Eu coloquei a plantinha errada, tá? Essa plantinha aqui era boa pra mim. Mas tudo bem. Vamos fazer outra. Deixa eu ver que plantinha... Que ervinha aqui. Ai, meu Deus do céu. Que plantinha... Que comidinha que o pessoal dessa cidade aqui... Ó, apesar que eu consegui vender. Não, não consegui. Ah, apesar que eles estão comprando, ó. Não tem muito interesse. Mas beleza. Pelo menos eu não tomei um prejuízo a um monstro. Certo? Mas vamos lá. Ah, deixa eu ver o que eles gostam de comprar, velho. Eu preciso entender o que essa galera aqui. Então você precisa entender os grupos de pessoas, né? Que tem na cidade. Então, por exemplo, os empregados. Eles gostam dessas plantinhas aqui. Do tomatinho, do limãozinho. O limãozinho eles gostam. Já tem dois grupos aqui. Eu sei que gostam de limãozinho. Beleza. Dá pra vender limão pra eles. Eles gostam de limão. A gente vai cultivar limão pra vender. Deixa eu ver. Os metaleiros. Tem que clicar aqui. Metaleiros. Eles gostam de limãozinho também. E o último é o cidadão comum, né? Que fala ali acadêmico, cidadão comum. Ele também, creio que ele gosta do limãozinho. Gosta também, ó. Todos eles gostam de limãozinho. Então a gente vai fazer limãozinho nessa cidade, tá? Eu vou clicar no vazio. A gente troca a plantinha dela pela limãozinho. Certo? E é isso. Então a gente vai trocar todas por limãozinho. É bom que o limão é um pouco mais caro do que o oréganinho, tá? Então isso aqui ajuda também. E é uma planta que eu manjo bem da outra cidade também. Eu tenho bastante experiência nessa aqui. Então agora esse é o caminho. Vamos plantar limãozinho. Mesma coisa, né? A gente acelera aqui o tempo, deixa o negócio rolando. Eu tô fazendo bem devagarzinho aí pra gente, né? Pra vocês conseguirem curtir todos os detalhes aí do joguinho. Aí já faz o cortezinho daquele ali. Aguinha, 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 corta. Aguinha. Aguinha, corta. Aguinha, corta. O corte demora um pouquinho mais, né? Você tem que segurar o botão do mouse pra fazer com mais capricho. É importante, ó. A gente cuida bem da plantinha, ó. O pessoal tem bastante pedido urgente aqui, ó. Ah, e eu preciso já colocar a nova plantinha lá. A nova, a nova... O limão, né? Eu preciso trocar lá porque eu não troquei. Mas vamos colher primeiro o limão. Beleza? O limãozinho é bom que sai rapidinho. A gente já pode plantar mais enquanto isso. Limãozinho. Vamos lá na cidade. Vamos lá pra colocar o limãozinho pra vender. Então a gente arrasta o limãozinho pra cá, substitui essa aqui. Esse pessoal tem o limite de preço aqui. Então, beleza. E aí é o seguinte. Pra eu começar a entrar no mercado, a gente também tem que dosar a questão do preço, né? Então a gente tem que equilibrar bem o preço pra atrair clientes. Esse cara aqui, ele vende o limãozinho, mas ele cobra 15. Então tá tranquilo. Meu limãozinho vai vender tranquilo a 10. Eu acho que eu até posso... Não, eu não vou aumentar, não. Deixa o limãozinho a 10 mesmo que tá tranquilo. E ele vai começar a vender e a gente vai começar a fazer nome e dinheiro. O difícil é só que a nossa conta tá no vermelho. Então assim, a gente meio que tem que vender isso. Ah, e eu que vendo, né? Porque eu não tenho vendedor aqui. Então, ó. Um limãozinho que eu vendo, eu já pago a conta de um mês e tem lucro. Outro mês e tem lucro. Ainda sobrou limãozinho. Ainda acabou o limãozinho. Então temos que ir lá produzir mais limãozinho, tá ligado? Então aqui, ó. Pã, regou e cortou. E regou de novo. Aí, ó. Deixa eu ver. Peraí. Aí, cortei aqui. Tudo muito family friendly nesse vídeo até o momento. Se você quiser mais vídeos desse jogo da Fazendinha, mais feliz do planeta, deixa o seu like e manda aí nos comentários. Porque aqui a gente é o melhor canal family friendly do Brasil. Certo? Então vambora. Vamos vender mais. E aí depois eu vou mostrando outras coisas. Uma das coisas muito legais desse jogo é o quanto que você pode melhorar a sua plantação. Você pode mexer na composição, na nutrição das suas plantas. Isso gera plantas melhores. Então você pode, por exemplo, escolher aqui a quantidade de nitrogênio, fósforo e de potássio que você coloca em cada uma das plantas. E isso afeta na qualidade do limão que você tá vendendo. Certo? Ih, cara. Aí aumentou a... Eita, porra. Tem policial. Peraí. Então, beleza. Então é o seguinte. Então a gente tá aqui produzindo mais limãozinho, né? Quando eu tiver mais limãozinho eu vou lá vender mais limãozinho. Lembrando que só pra manter esse laboratório aqui eu pago 500 dólares por mês, né? Então a gente precisa que a produção melhore. E obviamente que a gente também daqui a pouco já consegue até ampliar isso aqui. Essa produção começa a render um pouco mais. Vamos já ampliar pra vocês verem. Se eu clicar aqui, ó. Eu consigo expandir, né? Então eu consigo mais três vasinhos e aí eu consigo colocar... Vamos colocar mais três limãozinho nesse vaso mais simples mesmo. Deixa eu colocar uma lâmpada um pouquinho aqui. Pode ser uma lâmpadinha melhor? Deixa eu ver se eu consigo uma lâmpadinha um pouco melhor. Um pouquinho melhor. Deixa eu ver. Essa aqui é boa, hein? Vou colocar essa LED aqui. Inclusive vou trocar essa aqui por essa aqui também, beleza? E assim a gente consegue melhorar a condição do clima. A gente consegue controlar a temperatura, mas é um equipamento que eu não tenho aqui, né? Vocês estão vendo aqui do meu lado, do lado da Facecam aqui, tem o controle de temperatura, certo? E aí a gente vai lá. Vocês viram que a polícia tá preocupada? Porque assim, eu não tenho licença pra vender limãozinho, certo? Então a gente tem que ir lá conversar com a polícia também pra ver essa situação. A delegacia de polícia é aqui. O policial que está me investigando é esse mano aqui, certo? Então esses dois policiais são os da região. Vamos conversar aqui com o Jordan O'Brien, certo? Vamos conversar com ele. Ah, sim, pois não? Aí eu deixo me apresentar, seu guarda. É um prazer conhecer uma pessoa tão gentil. Como é que andam as coisas? Ele, olha senhor, meu dever é servir e proteger, isso inclui você. Beleza, ó. Ele é favorável à venda de plantinhas. Aí, ele tem uma relação legal. Ele se interessa por cosplay. Isso é interessante. Isso aqui é a hora que a gente tem que observar bem também. Porque, ó, ele se interessa por cosplay. E ele fazia coisas erradas na época da faculdade. Bem erradas, né? Crianças, não usem, não comem. Enfim, vamos então conversar. Vamos conversar com ele. A gente pode só bater um papo. O que você anda aprontando? Ele, interessante, Johnny. Por acaso, eu já te contei que... Aí, ele me contou que a família é importante pra ele. E que ele tem... E aí, ele melhora um pouco a minha relação. Aí, você pode escolher sobre o que você vai falar. Então, ele gosta, por exemplo, de falar sobre as coisas erradas que ele fez na faculdade. Ele adora falar sobre isso. Aí, eu vou conversar com ele sobre cosplay. E aí, ele vai, ó. Ele gosta de falar sobre isso. Ó, minha relação com ele tá aumentando ali em cima, certo? É isso que a gente tem que tentar puxar. Tá, vamos falar sobre família, porque ele acha importante. Beleza, ele é bem meu amigo. Ele já gosta de mim. Eu vou pedir informações dele. O que que... Me conta a sua história. Aí, ele me contou, por exemplo, que ele odeia fast food. Então, vamos conversar um pouco sobre fast food, né? Eu adoro um McDonald's. Ah, deixa eu te dar outra, então. Olha, e ele entende muito de comida. Por isso que ele não gosta de fast food. Então, vamos conversar sobre comida. Então, ó. Ele já gosta pra caramba de mim. Ele já é um cara muito meu amigo, você entendeu? E ele é o cara que tá investigando o nosso ponto de venda ali. Então, vamos conversar um pouco mais sobre comida, já que ele gosta. Tá quase no máximo de amizade. Então, vamos falar sobre cosplay um pouco. Deixa eu bater um papo aleatório. Tá, beleza. Eu acho que a gente já tá bem. Vamos agora... Qual que é o negócio? Por que a gente tem que manter uma boa relação com o pessoal? Porque a gente pode pedir um favor, certo? Vamos pedir pra ele fazer vista grossa? Em nome da nossa amizade? Em nome dos cosplays? Olha, ele falou que é o meu amigo, mas sabe que tem coisas que ele não vai fazer nem por mim. Vamos tentar. Claro, será um prazer. Beleza. Então, ele tem um favor. O Jordan não vai incomodar a gente no estádio, certo? Que é onde a gente vende ali. Tranquilo. Isso aqui já é a garantia que a gente tem uma solução ali. O nosso problema ainda tá no cara que investiga a região, que é esse mano. E eu posso ficar amigo dele, mas vamos esperar ele se aproximar um pouco mais. Certo? Deixa eu ver. A gente tem concorrentes aqui. Isso é importante também. A gente tem que ver como eu falei o mercado. No momento é o Los Muertos aqui. Mas vamos lá continuar aqui. Por enquanto a gente vai andar, entendeu? Na miúda. Essa cidade... Ah, não. Eu não posso. Eu ia dar um break na cidade, mas eu não posso. Então, o que vai acontecer? A gente precisa continuar produzindo aqui e crescendo a nossa produção, certo? A tesourinha é muito importante pra fazer o negócio crescer mais rápido. Vamos aguar todas as plantinhas. Deixa eu aumentar um pouco a velocidade. É o seguinte. Eu preciso deixar esse negócio aqui bem grande. Tá? Cola. Essa é essa. Opa. Essa aqui tá pronta. Essa aqui tá pronta. Beleza. E aí a gente vai continuar produzindo. Ih, carai. John Woodson. Bom dia. Sinto muito, mas deve informar que você entrou na nossa lista negra. Recebi declarações incriminatórias dos meus policiais. Não será tão fácil negociar com eles no futuro. Meu conselho é reconsiderar seu estilo de vida. Eu achei que fôssemos amigos, não. Que azar. Vamos ver. Tá, então beleza. Então a gente tem um problema. A gente tem que ficar de olho no nosso relacionamento com eles na outra cidade, tá? Então eu já vou aproveitar. É o seguinte. Eu tenho uma grana, então eu vou investir. O que eu vou fazer? A gente já tem um mercado. Eu vou expandir ainda mais aqui. Certo? Então eu coloquei mais coisinhas. A gente vai colocar mais uma lâmpadinha dessa. E a gente vai colocar mais limãozinho. Porque eu senti que limãozinho é um bom produto nessa cidade. Ele tá saindo, tá vendendo muito rápido. E agora é o seguinte. Não vou mais cuidar disso aqui. Eu vou contratar um funcionário. Isso aqui já é um pouco avançado. Pra cuidar dessa minha parte aqui. Certo? Então, por exemplo. Esse mano aqui é muito bom. Mas ele cobra muito caro. Então eu vou colocar esse mano aqui. O Glenn. E o Glenn vai cuidar. É importante a gente ter um bom relacionamento com os nossos funcionários. Depois eu explico por que. Eu vou na outra cidade agora. Mas o mais importante que isso é o seguinte. Aqui na cidade tá tendo cliente. Então tá tendo cliente. Eu tenho que cuidar das plantinhas. E vender pros clientes. Não dá pra fazer as duas coisas. Certo? Então você pode deixar alguém cuidando das plantinhas. Que nem eu deixei o Glenn. E eu também vou deixar alguém aqui cuidando das vendas. Certo? Eu acho que é aqui. Isso. Eu clico aqui. Eu posso contratar alguém pra cuidar só das vendas. Ou o Glenn pode fazer as duas coisas. Mas quando ele coloca pra fazer duas coisas. Ele nunca faz nada bem. Então eu vou deixar o Randall. O Randall vai cuidar aqui da venda. Enquanto o Ranger aqui cuida da plantação. Certo? Vamos pra outra cidade. Que é aquela primeira cidade que eu falei que eu ia mostrar. Tá um pouco mais avançada aqui as coisas. Mas é importante também a gente ver a situação como tá. Certo? Então o que a gente tem que se preocupar no momento? Aqui no mercado a gente tem concorrência. O nosso concorrência é o Valhalla Rejects. Mas ele tá fraco. Ele já vai cair. Porque a gente é melhor que ele. A gente tem aqui vendendo pra gente. Trabalhando pra gente o Mark Dias. Que é o nosso vendedor. Então eu tenho uma amizade legal com ele. E por que é bacana eu tenho uma amizade legal? Porque eu posso pedir pra ele. Vamos aqui. E aí meu querido, tudo bem? Você poderia convencer os clientes da concorrência a comprar o nosso produto. No mercado. Me ajude na base da amizade. É por isso que é importante ter amizade. Porque é caro pedir isso aqui. Aí ele falou que eu posso pedir qualquer coisa. Aí eu vou falar. E aí já era. E aí ele fez um favor. Ele prejudicou o meu concorrente. O meu concorrente agora está fora do mercado. O mercado continua sendo o meu. E essa cidade aqui já tá tudo meio que no automático. O meu problema agora realmente tá sendo a polícia aqui. Certo? Mas o concorrente foi embora. Um problema a menos. Mas ele ainda é muito forte aqui na cidade. Tá vendo? Esses aqui são os concorrentes que eu tenho. Aqui é a polícia. Os dois policiais gostam de mim. Tanto... Ih, mas o Steve... Caraca, eu deixei a relação com o Steve esfriar. Por isso que tá me dando problema. Os dois policiais que antes gostavam de mim agora não gostam mais. Então é o seguinte. Eu preciso lá negociar com eles. Certo? Eu preciso ver como é que tá. Eu preciso ver toda a situação aqui na cidade. Porque como eu fiquei na outra lá por causa do vídeo. Vamos lá. Então a gente tem que manter um bom relacionamento com esse mano. Quero conversar. Vamos conversar sobre. Eu sei que ele gosta... O pai dele é polonês. Eu já descobri isso faz um tempo. Ele gosta de conversar sobre a família. Ele adora filmes do Brian De Palma. Isso aqui é tudo coisa que eu já descobri dele durante a primeira gameplay. Tá ligado? Ele tem um parente famoso. Beleza. Aí eu posso bater um papo aleatório. Aí eu posso conversar sobre pai polonês de novo. Ele vai só aumentando. Entendeu? A gente vai aumentando a nossa moral com o cara. Ó, ele tá muito, meu amigo. Vamos falar sobre filmes do Brian De Palma. Olha aí, rapaz. E aí um parente famoso que ele tem. Beleza. E eu vou pedir pra ele me falar um pouco sobre ele. Ele vai me falar que ele, por exemplo, ele tem parentes na máfia de Michigan. Então vamos conversar sobre gangsters de Michigan. E agora é a hora. Vamos pedir um favor. Preciso pedir um favor. Fazer vista grossa sobre minhas atividades e me ajude na base da amizade. Entendeu? Vamos ver se vai rolar. Beleza. Ele vai me apoiar ali. Tá tranquilo, entendeu? Uma preocupação a menos. Vamos pro outro policial agora. Que cuida da minha hamburgueria, que é um outro lugar que eu tenho minha plantação de comidinha. Então eu vou conversar de novo, né? Vamos conversar sobre. Eu sei que ele tem uma família que se preocupa porque ele é policial. Ele gosta de trabalhar na polícia. Como é que tá o relácio bom? Vamos lá. Então a família dele tá preocupada. Vamos conversar sobre isso. Eita, ele não conversou comigo sobre a família. Vamos conversar sobre trabalho. Ele gosta, tá? Vamos conversar sobre o nome da família, que ele gosta também. Eu lembro disso. Trabalho com entusiasmo. Beleza. Aqui tá um pouco mais complicado. Ele não liga pra falar nenhum desses assuntos. Bombeiros e policiais, ele gosta de falar. Beleza. Ele tá começando a abrir um pouco mais comigo. Vamos falar do conflito dele com o Fernandes, que é outro policial aqui da região. Vamos conversar sobre o nome da família de novo. Tem que ir tentando. Tem que tomar cuidado porque se você repete muitas vezes o assunto, ele se entedia. E aí se entediar vai ser um problema, entendeu? O café é uma merda, ele falou. Beleza. Já tá verdinho. Vamos falar sobre a família preocupada. Ah, ele tá entediado, cacete. Isso não podia ter acontecido. Ok. Ok. Tá tranquilo. Depois a gente conversa com o Horace um pouco mais. Certo? A gente tem algumas outras coisas pra fazer aqui. Então a gente tem funcionários pra cuidar. Então eu tenho, por exemplo, a Lídia. É bom. A Lídia é muito boa funcionária, cara. Ela é muito, muito, muito boa. Então eu preciso manter um bom relacionamento com ela. Eu sei que ela gosta, por exemplo, sobre equipamentos de vídeo. Essa parte aqui você tem que manter. Ciências ela gosta também que eu lembro. Você tem que manter. Ela tem DVDs de gatinhos que ela gosta. Os animais são muito importantes pra ela. Ela tem vergonha de se reconhecer em público. Animais. Vamos conversar sobre animais. Ela tem um gato e dois cachorros. E é o seguinte, mano. Além de tudo isso que você faz com a pessoa, né? Que é manter um relacionamento pra que você consiga ter outras vantagens com ela. Você tem que investigar também. Porque ela pode ser, por exemplo, uma espiã. E ela tem medo de cães grandes. Vamos ver. Ai, meu Deus. Ela é muito chata, a mina. Vive sozinha em um pequeno apartamento. E ela gosta de trabalhar. Porque o salário dela é muito bom, tá ligado? Então vamos falar de ciências que eu lembro que ela gosta. Beleza. A gente tá num grau bacana. E eu posso pedir um favor. Eu vou pedir um favor pra ela. Siga só. Eu posso pedir pra ela, por exemplo, roubar uma variante de um concorrente. Então eu posso pedir pra ela ir lá no pessoal do Furious Angels. E roubar alguma coisa que eles têm que eu não tenho. Então ela vai lá. Deu certo. E ela conseguiu roubar uma planta nova pra mim. Entendeu? Esse é o caminho. Eu tenho que manter o contato com a galera das outras facções. Com o pessoal do seu trabalho. Ela cuida sozinha desse meu negócio aqui, ó. Que eu tenho toda uma plantação aqui, ó. E ela cuida sozinha, tá vendo? Eu não preciso fazer nada. Ela vai fazendo todo esse trabalho por mim. E ela joga lá. Então ela volta. Ela manda pra cidade. Na cidade, esse mano aqui já vende tudo. Eu posso, obviamente, também vender. Mas ele tá ali e já faz o trabalho dele muito bem. E aqui a gente tem mais um mano que cuida de mais uma das minhas plantações. Então essa é a pegada. Você vai ampliando o seu negócio gradativamente. Aqui eu tava usando também pra explorar algumas variações de plantas, né. Então, por exemplo, eu tenho essa red aqui, ó. Ela tá nesse nível de qualidade. Eu tenho essa nesse. E eu tenho essa nesse. Então eu tenho que entender o que que tá fazendo essa aqui ser a melhor. Ela tem 8, 4, 3, 8 de nitrogênio, 4 de fósforo e 3 de potássio. Então essa aqui tá com pouco potássio. Essa aqui também. Então vamos começar a aumentar. Essa aqui eu vou colocar pra 4 potássio. Essa aqui pra 5 potássio. Vamos ver o que acontece. E aí você vai avançando no tempo. Deixando o pessoal trabalhar. Ajudando ele sempre que você consegue. Você tem que estar participando de tudo. Sabendo como a coisa tá funcionando. Fazendo o seu império crescer. Investindo o seu dinheiro. Tem toda a questão econômica. Cuidando pra polícia não embaçar com você. Mas é bem legal o jogo. Ele é bem complexo. Olha aqui, ó. Então, ó. Por exemplo, aqui na cidade eu tô com prejuízo. Porque eu tomei uma prejuízo de alguma coisa aqui. As vendas estão fracas. Bom, 2 mil de funcionários também, né. As coisas estão realmente meio complicadas aqui. E uma... Na verdade, minha maior dificuldade no momento é que eu não tô conseguindo dar conta de atender a demanda do mercado, né. Eu não tô oferecendo tanto. O meu estoque tá sempre vazio. Então, é a hora que a gente começa a ampliar. Só que eu já tenho 3 funcionários aqui. Ou seja, eu não vou conseguir ter mais funcionários. A não ser que eu abrisse mais um laboratório aqui. Mais uma plantação. E colocasse os meus 2 funcionários pra se dividir e cuidar deste terceiro laboratório. É uma opção, né. O aluguel de 300, esse aqui é uma boa opção. Então, por exemplo, eu posso investir aqui. Vamos atribuir plantações. Vamos cuidar delas. E eu, por enquanto, eu tô só nessas plantinhas mais básicas. Beleza? Daqui a pouco eu vou colocar mais 3 só que dessa aqui. Ih, ficou quente? Por que que ficou quente? Eita, eu preciso... Pera aí, eu vou precisar ampliar, então. E vou colocar um ventilador aqui. Beleza? A gente pode reduzir bem a temperatura com isso aqui. E bom, já que já coloquei, vou colocar mais uma de cada plantinha, certo? Beleza. A gente manda plantar. E aí, é aquilo. Eu vou mandar meus funcionários, que já são muito bons, se dividirem e cuidarem desse outro aqui. Então, os dois têm... Cada um cuida de um. Os dois juntos cuidam desse. E eu preciso depois melhorar o meu relacionamento com a polícia. Mas eu acho que já deu pra vocês verem. É um vídeo de meia hora. Cuidado de Blastia, super family friendly! E se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Tô melhorando o setup, tô arrumando algumas coisas, né? Como vocês puderam ver aí, tem essa questão das luzes, né? Que agora eu controlo, ó. Vamos deixar outra luz aqui, ó. Olha que bonito. Outra luz. Outra luz. Ah, ficou legal, né, mano? Tá bem legal. E, como vocês sabem, não esquece de deixar o seu like aí, Patife. Anjinho, family friendly. E espero que vocês tenham gostado desse gameplay. Eu gosto de fazer jogos de face pra vocês. Eu sempre gostei, né? Então eu não podia mudar agora. Então é isso. O beijo do Anjinho Patife. Até a próxima. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de deixar o seu like. É family friendly, pessoal. É nóis. E tchau!